No dia 26 de agosto aconteceu o debate VFRJ para além dos muros. O Luiz vai falar um pouco para a gente como foi esse debate, qual a importância de falar da participação popular na universidade. Luiz. Foi um debate muito importante porque a gente reuniu estudantes, professores, identificados com as causas populares e identificados também com uma transformação profunda da nossa educação e da nossa universidade. Pensando em uma universidade e uma educação alinhada a um outro tipo, a um outro modelo. O modelo que a gente fala que é o da universidade popular. Uma universidade referenciada e a serviço das grandes demandas da sociedade brasileira, em especial para os trabalhadores. E como a gente pode começar a pensar nesse debate? Qual é o passo mais importante? Às vezes pode parecer esse grande projeto que a gente está querendo colocar em disputa, dentro da universidade e fora dela, como algo abstrato, mas não é. Ele está presente no dia a dia das lutas. Quando a gente está lutando pelo caráter público da universidade, por mais bolsos, por mais moradia, por currículos que atendem às demandas sociais de fora da universidade. Quando a gente está pensando em projetos de extensão alinhados ao movimento popular, ao movimento sindical, enfim. São algumas propostas, algumas iniciativas que já existem, que já configuram a luta por uma outra universidade, por uma universidade popular. Então a gente acha que a nossa tarefa, que está dentro aqui da universidade, é ecoar o grito dos trabalhadores, dos excluídos, que estão de fora dessa universidade, que cada vez mais está sendo privatizada e elitista. Obrigada, Luiz. Ana Luíza Rigueto, para o TJUFRJ.